as novas queimas de bebida hoje com aí pode impactar muito e no valor do preço do toque então chegou aqui no canal pessoal deixa que sua inscrição pessoal deixe a inscrição aí galera porque muitos de vocês estão assistindo o vídeo e não estão se inscrevendo aí fica é vocês perde muito vídeo aí quando a gente coloca aqui vocês não consegue é não chega notificação pra vocês ativos ainda notificação também tão importantíssimo em vocês aí se inscrever para a gente trazer mais tipo de notícia aqui no canal tá então seguinte pessoal bebida hoje com aí tá com essa escalada de queima tem que ter mais uma queima e vai mostrar alguma coisa que pra gente o que pode acontecer com o toque com essas queimas grandes que estão acontecendo então o dia de hoje e bebida hoje com em acontecer uma queima tá já passemos pela queima e o que pode acontecer com o gráfico exatamente está acontecendo isso o toque de uma caída uma de preço de valor tá se a gente for dar uma analisada aqui caiu seis por cento e do seu valor claro que muitos que lucraram aqui em cima daqui embaixo em cima e fizeram despejo aí na para poder pegar esse lucro tá antes da queima mas a queima ela nos diz muitas coisas tá se a gente for ver aqui ainda tem que esperar o coin market cap que atualizar esse estou que está o montante que tem disponível logo depois dessas queima tá então fica essa pergunta no ar será que dá pra ficar milionário com bem dogecoin aí logo após essa esquema pessoal então é o seguinte a gente tem que entender que foi feita as queimas é logo agora tá a gente vai lá conferir no contrato essas queimas tá que acontecer o primeiro vou mostrar aqui no twitter pra vocês aqueles comemorando as queimas tá tem um bichinho estranho aqui comemorando as queimas tá e faz uma hora que eles colocaram esse tweet aqui esquema 5 quadrilhão e do toque como que a gente vai saber se eles queimar que de verdade ou não tanto aqui tem aqui um o contrato que já deixar aqui pra gente tá a gente já deixar aqui pra gente dá uma olhada na carteira de gravação tá pra quem não entende de carteira de gravação é a carteira que foi inventado o toque tá o cara cria uma carteira cria uma quantidade de toque e nessa carteira você consegue queimar seu toque é deflacionário você consegue queimar ele então eles fizeram essa queima tá aqui a gente apertou a gente já viu ali é a quantidade que estão queimando desses toque e aqui pessoal a gente consegue ver aqui a queima que aconteceu mesmo tá 5 aí o quadrilhão de toque então já foi queimado a uma hora e mais de 50 minutos tá já tá ali mostrando que foi queimado esse 5 quadrilhão de toque tá pato pode parecer pouco tá mas e 5 quadrilhão de toque a gente vai colocar aqui no cor market cap e ver quantos que dá em dólar só para vocês terem uma ideia de quanto que esses cara queimar tá representa aí o que representa e de dólar tá porque eles podiam pegar esse toque e simplesmente vender né pessoal porque é um poeta o que não tem valor né então se eles pegar citou que vendesse dá uma cutia muito grande em dólar tá ainda um total de 11 milhões de dólar pessoal então eu podia pegar esse 11 milhões de dólar aí e pegar e vender né pessoal então eles foram ali queimaram aí na carteira de gravação tá aqui queimado tá a gente viu que na carteira de gravação é que foi queimada que tem outras queimas acontecendo logo após a 900 mil tokens então tá sendo queimado bastante aí é 11 mil milhões dólar e é muita grana pessoal então para pegar queimar então o projeto com certeza tem muita grana a desenvolvedora e do toque no bebê do a gente tem muito dinheiro para queimando 11 milhões de dólares e mostrando aqui a queima para a gente tá então é aqui ó já tá aqui 11 milhões de dólar para confirmar com vocês tá então não é qualquer um que pega 11 milhões de dólares joga aí para queimar né pessoal você teria coragem de queimar 11 milhões de dólares fica aí a pergunta nessa então se os caras estão queimando 11 milhões de dólares é porque eles têm muita grana aí para continuar seus projetos e por quê porque estão queimando os toques estão queimando aí o projeto ficar saudável para não ficar cheio de toque aí é e poder ajudar no preço tá porque com certeza deve ter um planejamento eles enxergaram aqui se eles vão fazer um pouco dessas queima aí não vai passar às vezes esse novo topo histórico ou não vai passar algum valor aí que eles acham que eu tô que tem que chegar tá e também aí tem a questão de listagem da mais então isso tem que ter uma quantidade legal de toque para poder é que os investidores enxergue melhor toque se por causa entrar na baixa os investidores ficaram mais segura opa então tô que tem menos o pai então vou dar pra comprar de boa aí porque é tem bastante foi queimado bastante e passa confiabilidade para o novo investidor está então a gente tem que ficar de olho pessoal nisso daí que eles estão cumprindo as queimas então eles falaram que aqui mais um queimando e sempre falavam que queimar e continua queimando tá então estão cumprindo muita coisa a gente vai voltar o roteiro entender o projeto que não entende o projeto ainda é você aí que está com o babylongecoin pode ficar milionário então eles estão na quinta fase deles tem que concluir essa quinta fase eu acho que é a fase mais aí é do babylongecoin que é a fase mais que vai demorar um pouquinho mais tá pra eles poder concluir eu acho que vai até o final do ano aí tá para conseguir concluir essa quinta fase que é o quinto mês do toque que é muito importante pra ele daqui em diante tá pra vida dele tá que seria que liberar o mercado nft as coleções nft já fizeram os design mas falta fazer aí o mercado né falta fazer o mercado de nft que é importante para coletar mais dinheiro e para capitalizar mais dinheiro para o token tá e aí cumprir essas doações aqui essas duas doações que eu queria fazer para passar para a sexta fase do toque que daí eu acho que a sexta fase pode levar aí cerca de quase meio mais mais de meio ano que vem pode levar seis meses o ano que vem para poder concluir essa sexta fase completa então acredito depois que eles concluíram a quinta fase até o fim do ano aí esse finalzinho do ano dezembro no começo do mês de dezembro eles vão levar quase seis meses aí até mais é quase o ano que vem inteiro para concluir tudo isso aqui que eles querem 500 bilhões de market cap tá 50 bilhões de market cap né então se a gente for ver 50 bilhões de merck cap eles querem atingir aí um valor é mais ou menos ali que a cara a cardano na xrp cardano tem então eles quer chegar em quinto e sexto lugar tem uma coisa muito grande e para chegar então eles vão ter que fazer muita coisa para chegar até lá dá para atingir 50 bilhões de market cap mas ele sabe que atingindo 50 milhões do market cap aí ele consegue fazer esse restante que de coisas que ele quer fazer aqui para baixo pessoal já é mais e coisas voltado e para o toque mas voltado para o o bem do toque então é quem tem o bíblio de comem pessoal é o que tem pra dizer pra vocês pra vocês botar dinheiro na carteira e e fica bilionário milionário até bilionário e só vai demorar muito em vai demorar o ano que vem quase todo tá então eu vou adiantando pra vocês aqui pra vocês aí sempre acompanhar notícia com a gente aqui se inscreva aqui no canal pessoal se inscreva no canal para não perder essas notícias é importantíssimo se está inscrito aqui no canal ativar o sininho da notificação porque a gente vai sempre acompanhar esse projeto porque do nada aí pode ser uma listagem grande aí porque eu tô que não está listado em tudo que é lugar ainda né tem uma listagem baixa né quanto mais está o toque mais eles vão capitalizando esse dinheiro que é para eles alcançar eu 50 bilhão de capitalização né hoje eles encontram aí apenas em 590 bilhão de capitalização é baixo a capitalização dele então precisaria muito tempo de 1 bilhão e depois continuar escalada para subir até o 50 bilhão tá então eles é no twitter deles oficial não colocar mais nada se você não segue o twitter deles pessoal segue o twitter lá deles importante seguir o twitter deles acompanhar esse tipo de informação tá muito estava aí é ansiosa pela queima mas a queima é só para dar uma diminuída no supply do toque mesmo não vai influenciar aí diretamente em aumentar muito o valor do toque porque é muito toque né então a gente vai conferir de volta aqui no contrato quanto que é o total de supply do toque né pra gente entender então já passou de um milhão de roda né uma marca muito interessante do toque então tô que ainda tem 420 milhão bilhão trilhão quadrilhão quinquilhão tem muito toque então 5 quadrilhão foi queimada é bem uma porcentagem muito baixa não ia mexer nada do gráfico tá sei que você estava ansioso aí às vezes para encher o bolso mas é uma porcentagem muito baixo mínima tá então você tem que entender que vocês cortasse bastante que vocês conseguisse queimar quinquilhão de toque aí aí conseguiria diminuir bastante tá mas é esse essa quantia que eles queimaram aí é só pra pra eles mostrar que estão fazendo algo tá queimar 11 milhões de dólar aí e jogar fora não é qualquer um que joga fora 11 milhões de dólar né 11 milhões de dólar cara aí às vezes a gente tem que trabalhar a vida inteira e não tira isso daí né você não chega nem perto né então eles vão ali queimar tudo fora de queimaram tudo esses 11 milhões de dólares porque eles têm mais dinheiro aí para capitalizar em outras coisas para fazer o restante do projeto né então a gente fica aí ansioso aí mas é como eu digo para vocês esse toque ele vai demorar um certo tempo aí para chegar nessa sexta fase tá essa quinta fase é a fase que eu já já estou considerando a mais crítica tá que chegou rápido até a quinta fase então essa quinta fase é mais crítica para eles terminais vão ter o fim do ano para terminar e a sexta fase então vai ser uma a sexta fase mais ainda mais complicado ainda tá então acredito que se eles terminassem a quinta fase teria que ter pelo menos 20 bilhões de market cap e é muito dinheiro para capitalizar então para eles alcançar 50 bilhões de market cap vai demorar pessoal não vai demorar quem tá rodando toque e tem que aguardar muito tão focando por aqui com o vídeo pessoal isso aí valeu